Olá, hoje nós vamos falar sobre Mural Bowen, era um psiquiatra que praticamente criou a sistêmica familiar, que é uma terapia, onde ele entende que a família, aquela família onde você mora aí, é um sistema. E os sentimentos, as coisas que acontecem com um, vão influenciar toda a família. Seja bem-vindo ao canal Manual de Sobrevivência da Família. Nesse canal nós queremos que você tenha uma mente crítica, pense sobre as coisas que acontecem ao seu redor, para que você tenha uma vida próspera, feliz e abundante com a sua família aqui nessa era. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas e vamos ao vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar a terapia sistêmica familiar, criada por Mural Bowen. Por quê? Por que nós vamos olhar para esse campo da vida? Eu sou um estudante de psicologia, aquilo que eu aprendo lá na faculdade eu trago para você aqui de uma maneira simples. Você não vai precisar ler um artigo científico, você não vai precisar estudar 5 anos para compreender aquilo que eu vou dizer aqui nesse canal. Então vamos ao vídeo. Bem, esse teórico ou psiquiatra que entendeu que a família é um sistema, aquilo que acontece com seu pai, vamos dar um exemplo. Seu pai foi para o serviço, foi mandado embora. Quando ele é mandado embora, ele fica triste, ele fica com raiva, ele fica ansioso. Ele vai trazer todos esses sentimentos para dentro da sua casa. A sua mãe, talvez se não trabalhe ou talvez se trabalhe, vai absorver todos esses sentimentos porque ela está ligada ao seu pai. E você, como filho, também vai absorver tudo porque a tensão está gerada ali no ar, a tristeza e a raiva também. Ele entendeu isso, esse sistema, ele também entendeu que você vai carregar parte das coisas que seu pai fazia e parte das coisas que sua mãe fazia. Mas por que eu tenho que compreender isso? Se você conseguir entender que o seu self ou a sua personalidade é diferente da sua mãe e do seu pai e que você não precisa fazer as mesmas coisas, entende? Que os sentimentos que ele carrega não são seus. Você vai poder utilizar bem o termo que ele criou, que se chama diferenciação do self. Aquela pessoa que tem a diferenciação do self elevada, para que você entenda melhor o que seja esse termo, ela consegue separar os sentimentos e separar o intelecto dela. Porque para que você decida as coisas, para que você converse de uma maneira tranquila com seus entes queridos, com qualquer pessoa na rua, você tem que ter essa separação. Imagine uma pessoa que não tem essa separação. O sentimento comanda a mente dela. Se você ficou com raiva e sentiu vontade de dar um soco na cara de alguma pessoa, você faz isso automaticamente. Imagine o tanto de transtornos que isso vai levar para a sua vida. Porque uma ação vai trazer uma reação do mundo. Você poderá ser preso. Você poderá perder os seus relacionamentos. Você poderá perder o seu emprego. E se você perder o seu emprego, sua vida ficará melhor. Imagine você é autorreativo, reagindo a tudo. Instantaneamente, compreende? Sem que o seu intelecto processe tudo. Esse psiquiatra, Bau, ele entendeu essa parte depois de, sei lá, atender, nem sei quantos casos. Você entende como a ciência é importante? Até que alguém invente uma coisa melhor, uma coisa mais prática. Nós podemos usar. Nós podemos utilizar. E você pode usar. Você pode utilizar. Quando você começa a entender que o seu self ou a sua personalidade é diferente da sua mãe ou do seu pai, você começa a ter uma vida própria. Você não precisa agir como eles agem. Talvez seu pai age de uma forma. Não estou falando que ele é errado por agir assim. Mas será que não tem um caminho melhor da gente trilhar? Será que você não pode trilhar um caminho melhor? Esse teórico, ele diz que quando nós pertencemos a uma família, nós temos uma grande vontade de fazer o que todos fazem ali para que nós possamos pertencer. Entende? Mas, todavia, entretanto, você tem que, de uma forma inteligente, saber que você tem a sua própria personalidade. combater com a aglutinação, ou seja, a sua família quer te enlaçar para que você tenha as mesmas ações deles. Entende? Imagine se você tem uma diferenciação do self bem elevada. O seu pai chega transtornado, nervoso e com medo porque perdeu o emprego. Mas, se o seu self está forte, se a sua mente consegue desassociar daquele sentimento que seu pai trouxe, é ele que vai viver aquilo. Entende? É claro, nós podemos ajudar, nós podemos estar ali presente, mas é ele que vai viver isso. Talvez você está vivendo as suas coisas. Imagine você, um estudante, tendo que estudar, tendo que fazer as provas, tendo que se relacionar, tendo que obedecer e ainda levar os encargos de uma demissão. É dele, não sua. Mas, quando você entende essas coisas e começa a diferenciar ou separar os sentimentos, você tem uma força, compreende? Você não precisa se movimentar de acordo com a correnteza que está ali na sua casa. Você pertence àquela família, mas você tem seu próprio self, seu próprio sentimento, suas próprias coisas para lhe dar. E, quando você se transforma num adulto assim, sabendo diferenciar tudo, os sentimentos da sua mãe, dos seus irmãos, cada um tem as suas coisas, cada um tem a sua personalidade, você consegue se impor, falar o que pensa, do jeito que quer agir, entende? Como você se livra de tudo isso? E você acha que o seu relacionamento com a sua futura esposa ou com o seu cônjuge não será muito melhor? Bem separado, você não vai precisar agir da forma que seu pai e sua mãe agiram. Você vai poder criar a sua própria forma? Talvez a sua forma seja diferente? Pode ser até melhor, não é? Você não pode agir de formas melhores do que seu pai e sua mãe? Claro que pode. Você tem seu próprio self. Você tem a sua própria personalidade. Você pode reagir ao mundo da sua própria maneira. Eu creio que essa teoria criada por Baldwin e a teoria sistêmica da família vai nos proporcionar um caminho melhor nessa terra. Entender que nós, como família ali, estamos interligados e somos afetados pelos sentimentos de todos que estão ali, mas entendendo que eu tenho o meu próprio self, posso diferenciar o meu sentimento dos sentimentos da minha família. Eu não preciso ficar com raiva do meu pai porque minha mãe tem raiva dele. Eu não preciso ficar com raiva da minha mãe porque meu pai tem raiva dela. Eu posso ter o meu próprio sentimento por cada um, seguir o meu caminho e sim trilhar um caminho superior, igual ou diferente. É você quem sabe. Sabe dessa forma que você vai querer viver. E se você tem alguma opinião a dar sobre esse vídeo, comente, alguma dúvida, pergunte, porque esse canal é feito para você. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que foi uma mensagem que pode abençoar alguém, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Indo para a nossa frase final que dizemos todos os nossos vídeos. Não, antes, lembrando, no nosso canal nós temos uma infinidade incrível de vídeos. É um canal diferenciado, diferente, criativo. Aqui nós não temos um nicho. Falamos sobre vários assuntos, os assuntos que nós gostamos e achamos que é importante para vivermos como família. Aqui nós temos vlogs, dancinhas, passeios, podcasts, dicas para casais, psicologia em casa, dicas da atualidade e muito mais. Porque aqui a criatividade não tem limites. Indo para a nossa frase final que dizemos todos os nossos vídeos. E nós estaremos juntos como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Uuuu! Lembrando, galera, lembrando, você tem a sua própria personalidade. Você pode viver em união com a sua família. Mas entendendo que cada um vai carregar os seus próprios sentimentos. Eu não tenho que estar aflito e ansioso porque meu pai está. Eu posso ajudá-lo com o meu raciocínio ou com o meu serviço ou da maneira que você quiser. Mas cada um vai trilhar o seu caminho e cada um vai carregar os sentimentos que deseja carregar. Entende? Frustrações, ansiedades. É você que vai decidir se vai levar consigo ou não. Tenha a sua personalidade. Tenha a sua opinião. Você é um ser humano. Não precisa ser igual a ninguém. É isso. É tchau. Porque tchau é tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL